faça isso na sua bike e economize uma grana absurda isso aqui, várias pessoas que começam na bike não tem essa pequena informação que faz toda a diferença para o seu conforto e para o rendimento financeiro seu, cara faz economizar uma grana que é a verificação e a lubrificação da corrente um processo muito simples porém muito funcional para o seu bolso, mano essa ferramenta é o verificador de corrente se caso você não tiver eu vou passar para você como você usar o paquímetro mas é muito legal você ter essa ferramentinha existe vários modelos de ferramenta, cara, barata e a leitura delas para mim dá no mesmo um exemplo é essa que eu consigo fazer uma leitura insana no sistema de transmissão e trocar corrente sempre no tempo certo e qual é o tempo certo de trocar corrente? bom, isso é muito difícil de falar para você uma quilometragem certa para trocar corrente porque depende do seu tipo de terreno tipo de lubrificante e tipo de pedalada um exemplo é o meu lubrificante ele dura, roda mais de 200 km com uma só aplicação no mountain bike tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco e no speed mais de 400 km com uma só aplicação e tem a tecnologia grafeno nele onde reduz absurdamente o atrito da corrente aumentando a vida útil da sua corrente no caso desse meu lubrificante eu indico você fazer a lavagem da corrente e a nova lubrificação a cada 100 km mesmo que o lubrificante dure bem mais mas é sempre legal a gente fazer uma lubrificação no tempo certo e não tem como você tipo ah, eu vou fazer a cada 100 km com o lubrificante que eu uso aqui não tem como você fazer isso porque tem lubrificantes que começam a fazer barulho a corrente com 60 km 50 km, entendeu? então o tempo que eu uso aí para fazer uma lubrificação insana para cada lubrificante é você ver o tempo que ele começa a fazer barulho divide essa quilometragem em dois e a metade dessa quilometragem é o tempo, a hora certa de você fazer uma nova lubrificação mas é legal você sempre estar lavando a relação e fazer uma lubrificação nova porque é um componente exposto então querendo ou não vai areia lá dentro vai pó e é esse pó que termina estragando a sua relação essa verificação da corrente ela é super simples, super funcional dependendo da oficina que você for os caras nem vão cobrar o que acontece aqui na corrente é que os elos vão se desgastando e esticando fazendo abrir os dentes das coroas aí vai chegar um tempo que ele vai abrir tanto que vai patinar aí você vai, pega, coloca uma corrente nova e esse problema ele piora e para resolver isso aí você teria que trocar o K7 e as coroas do pé de vela e também roldando por isso que é importante você trocar a corrente sempre no tempo certo porque daí você não vai precisar trocar as coroas do pé de vela e o K7 também o verificador de corrente no caso do meu aqui se ele entrar inteiro já está na hora da corrente trocar, ser trocada se ele não entrar a corrente está nova se ele entrar e ficar com essa folga com certeza a sua corrente já passou muito do ponto de ser trocada e pode comprometer a sua segurança e a grande probabilidade que se você colocar uma corrente nova nesse grupo com certeza não vai funcionar e tem como salvar essa relação para quem está sem grana aí tem como salvar sim mas é um trampo meio chatinho você precisa refazer os dentes do K7 funciona perfeito mas você termina sentindo ali uma rigidez no pé de vela depois de um tempo ele some funciona legal mas seria mais legal você trocar todo o grupo ficar tudo novinho tudo zerado mas com certeza a partir do momento que você trocar todo o grupo com certeza você vai dar muito mais atenção para isso aí e para fazer a leitura e a troca aqui da corrente no tempo certo é com 133 milímetros com a parte interna verificação interna do paquímetro se o paquímetro entrar dentro da corrente já está entra naquele lance já está na hora de você trocar a corrente se ele entrar e ficar com folga a corrente já passou muito do prazo se ele não entrar aí está mequisada a sua corrente está nova e é isso aí sempre no tempo certo faz esse trampo que com certeza você vai me agradecer absurdamente e também usa o nosso lubrificante eu garanto para você que você não vai se arrepender muito funcional duradouro e diferentão porque é uma pedra lubrificante fechou? então me ajuda aí deixa o likezão compartilha porque essa dica ela é valiosa com certeza vai fazer você economizar muita grana e pedalar com muito mais segurança para quem quer aprender mais sobre mecânicas de bike está o meu curso meu lubrificante e o grupo aberto do facebook é onde a gente vai estar lançando lá sempre a hora que entrar em live e também a gente vai estar dando algumas dicas para a galera beleza? um grupo aberto fortalece e tamo junto e quem quer ser patrocinador do canal ajuda o canal aí com o Pix e no próximo vídeo a gente vai vir aqui agradecer os patrocinadores tamo junto galera saúde e sucesso para nós